A atraso de salário pelo terceiro mês seguido, funcionários do Hospital Evangélico protestam por falta de pagamento. Desconto de 10% no IPVA vai valer para os motoristas que pagarem o imposto à vista até janeiro. Sem solução, depois de um ano a justiça ainda não decidiu se vai ter feriado da consciência negra em Curitiba. Aumenta o número de brasileiros que viajam sem ajuda de agências. Projeto da Associação Comercial Ajuda Curitibanos a Limpar o Nome. Sem dormir, no Batel, moradores reclamam de barulho de casas noturnas. No sufoco, para não cair, o Paranaclube precisa vencer hoje para não depender de outros resultados. Veja essas e outras notícias agora no Bande Cidade. Boa noite para você. Funcionários do Hospital Evangélico protestam por atraso de salários. Este é o terceiro mês consecutivo em que os trabalhadores fazem manifestações por falta de pagamento. Bincadeiro, bincadeiro! Mais uma vez a cena se repete. Funcionários de vários setores do Hospital Evangélico estão fazendo barulho do lado de fora. Bincadeiro, bincadeiro! O depósito do pagamento deveria ter sido efetuado no quinto dia útil, mas isso não aconteceu. Com faixas e bandeiras nas mãos, eles de novo roubam a cena. O hospital deixa de pagar férias, então os empregados gozam o período de férias e só recebem elas quando retornam ao trabalho. O pessoal não tem recolhido o FGTS dos empregados. Então o Hospital Evangélico está numa situação pré-colapso aí e que a gente pede o auxílio dos governantes para que se manifeste no sentido de esclarecer acerca dos repasses, se tem passado ou não para o Hospital Evangélico, até mesmo para o pessoal saber quem de fato está inadimplindo com os salários deles. E o Hospital Evangélico informou que o atendimento da instituição não foi prejudicado e que todos os funcionários já teriam sido avisados anteriormente sobre este atraso no pagamento. Segundo a assessoria de imprensa, na semana passada, ficou acertado que os salários serão pagos até o dia 20 de novembro. O Hospital Evangélico admite que está em situação financeira muito complicada, especialmente pela não atualização das tabelas de pagamento do SUS. E a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Curitiba informou que os repasses dos recursos para a instituição estão em dia, sem qualquer prazo. E ainda sobre o Hospital Evangélico, a Vigilância Sanitária interditou hoje o ambulatório da instituição. O hospital tem uma semana para remanejar os atendimentos agendados. O ambulatório atualmente funciona em uma garagem. Pois é, Vili, a situação de ambulatório na garagem. Atrasos há três meses, essa situação vem se repetindo. A crise que está estampada com essa situação no Evangélico. É, uma situação acumulada já, Iara, e de tempo, porque a gente se lembra claramente, é o terceiro mês seguido que essa história se repete. Tão cedo não se resolve. Há uma crise instalada já há muito tempo por falhas de administrações anteriores que foram herdadas pela atual administração. E pagam paciente, pagam todo mundo. A cidade é um hospital importante de Curitiba e não é só o problema do atraso da prefeitura. O dinheiro entra e já cai direto para cobrir as dívidas do passado. Aí está a questão central. Cada vez mais os brasileiros estão descobrindo as vantagens de viajar sem ajuda de agências. O segredo é ter organização. Você faz a viagem do teu jeito. Você não tem uma influência direta de alguém querendo controlar o teu roteiro. Você vai fazer o que te apetece, o que é interessante para você. Rubens sempre gostou de viajar e em 1997 foi sozinho pela primeira vez porque um amigo desistiu. De lá para cá foram centenas de destinos. O último é em agosto, Califórnia e Nevada, nos Estados Unidos. As fotos ainda estão no computador. Já no álbum estão as recordações de um passeio de bike pelo Reino Unido em 2012. Para o administrador, o segredo é planejar tudo com pelo menos seis meses de antecedência. Com a ajuda de livros e da internet, Rubens monta até uma planilha indicando um roteiro diário. Dependendo do que você for fazer, eu organizo então o que tem naquele dia que pode ser feito. Claro que eu separo mais de um programa, separo dois, três programas que podem ser feitos para cada dia para você poder aproveitar a cidade, poder aproveitar aquele local. Segundo dados do Ministério do Turismo, de todos os brasileiros que vão viajar este ano, quase 18% vão fazer isso sozinhos. O índice é 5% maior do que em 2013. Mas para que a viagem não vire um pesadelo, é preciso organização. E o primeiro passo é saber exatamente qual é o seu objetivo. Pensar o que se busca com essa viagem. Se é uma viagem de lazer, de compras, de negócios. E aí sim, em cima disso, orientar a viagem para esse aspecto. Se a opção é outro país, não esqueça do passaporte, visto e vacinas obrigatórias. Também é importante levar em conta transporte, alimentação e hospedagem. O último passo, e para muita gente o mais difícil, é arrumar a mala. Levar o mínimo possível de coisas, aquilo que essencialmente você vai precisar. Por isso que a programação é importante, você saber em quais lugares você vai, e você sabe que tipo de roupa você precisa utilizar. O feriado da consciência negra em Curitiba ainda está sem definição. Uma decisão do Tribunal de Justiça anula o feriado, mas a Câmara Municipal de Curitiba aguarda o julgamento de um recurso. 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Em alguns estados, como no Rio de Janeiro, por exemplo, é feriado. Em Curitiba, uma lei municipal criada em 2013, pede a vedação do trabalho nessa data. De acordo com dados da Associação Comercial do Paraná, a paralisação representa perdas de até 160 milhões de reais para cada dia fechado. A criação de mais um feriado prejudica demais a economia e não é a melhor forma de enaltecer o Dia da Consciência Negra. A ação é inconstitucional, segundo o advogado da ACP. A entidade encaminhou um pedido ao Tribunal de Justiça para suspender o efeito feriado. E o TJ acatou. Deve haver algum recurso, provavelmente, ainda dos outros interessados. Continua sendo o Dia da Consciência Negra, que deve haver comemorações, enaltecer a Consciência Negra, mas não haverá a vedação ao trabalho. A decisão repercutiu de forma negativa entre representantes dos movimentos negros aqui da capital. É o reconhecimento da contribuição da população negra, que veio para esse país escravizada, e contribui economicamente para a construção do país. Então, esse feriado é uma forma de ação afirmativa do reconhecimento dessa contribuição. É muito feriado, eu acho que é muito feriado. Tinha que tirar metade dos feriados. Porta fechada, já viu, né? Não entra grana. Acho que devido à importância, a gente tem que fazer um esforço. Para mim, não teria problema. Os corretores de imóveis do litoral estão animados. A procura por aluguéis deve aumentar 150% na temporada deste ano. Para aproveitar a praia, vale ficar na casa de familiares, hotel ou alugar um imóvel. Nós alugamos uma casa aqui na praia, bem bacana. O preço está bem acessível. Minha mãe reside aqui. Tem uma residência aqui mesmo no centro. Durante a alta temporada, que é o período entre o Natal e o Ano Novo, a procura por imóveis para alugar no litoral cresce em torno de 150%. No Carnaval, a média fica em torno de 70% a mais. Claro que para essas épocas de maior procura, também há um aumento de cerca de 15% nos preços. Já estamos com uma boa procura. Agora, para a alta temporada, em torno de 150% de movimentação a mais. E para não caírem em rascadas, o corretor dá algumas dicas para aqueles que querem alugar um imóvel para a temporada. Se você for alugar de uma pessoa que você já conhece, numa imobiliária principalmente, que a gente faz distoria de entrada, de saída do imóvel, você já tem uma garantia a mais. Mas é bom sempre conhecer o imóvel que você está alugando. Mesmo porque às vezes você aluga direto e não conhece o imóvel. Às vezes o imóvel está depredado por fato de uso. Fica o ano inteiro fechado. Os motoristas do Paraná devem começar a receber o boleto do IPVA já na próxima semana. Isso porque quem pagar até o dia 2 de janeiro vai ter 10% de desconto. A alteração foi aprovada na Assembleia como forma de aumentar a arrecadação do governo no final do ano. Quem preferir pode seguir o calendário normal e pagar o imposto em fevereiro de 2015. Só que aí o desconto é de 5% ou ainda a pagar em 5 parcelas sem desconto a partir de março. E depois do intervalo, o que fazer com as árvores de espécies invasoras que estão se reproduzindo em Curitiba? E mais, Paranaclube joga daqui a pouco pela Série B do Brasileirão. Em Curitiba, árvores nativas estão ameaçadas por espécies invasoras que se reproduzem em áreas de preservação. Esta árvore é conhecida como pau-incenso. Atualmente, ela é uma das sete espécies que representa um risco a nossas árvores nativas em Curitiba. Como ela vem de um outro meio, ela não é nativa, ela tem uma capacidade de competição maior, competição por luz, competição por água, por nutriente. Então, ela é uma planta que se desenvolve muito mais rápido e isso faz com que ela domine aquele ambiente onde ela se estabelece. Um estudo apontou que houve um aumento de 40% de espécies de árvores invasoras nas unidades de conservação em Curitiba. Em 2007, eram aproximadamente 5 mil árvores dessas em bosques e parques. Em 2013, o número subiu para 7 mil. A Prefeitura de Curitiba começou a identificar essas árvores e trocá-las por espécies nativas há cerca de 10 anos. O trabalho para recompor as espécies nativas é gradual e faz parte do processo substituir as exóticas invasoras. A árvore exótica, a planta exótica invasora, é aquela que impede o desenvolvimento das plantas nativas. Quem tiver em casa árvores exóticas invasoras classificadas como prejudiciais às espécies nativas de Curitiba pode substituí-las entrando em contato com a Prefeitura. São sete espécies de árvores exóticas consideradas invasoras na capital do Estado. O pinus, a uva japão, o cinamomo, o eucalipto, o alfineiro, o pau incenso e a amoreira. Então o cidadão pode, por meio de formulário próprio, se ele encontra no site, na página da Prefeitura, ele solicita o corte citando que ela é uma árvore exótica invasora. Um fiscal vai até a casa da pessoa para verificar se de fato essa árvore é uma exótica invasora e se tudo estiver certinho, então o corte vai ser aprovado. A Associação Comercial do Paraná, em parceria com a Fomento Paraná, criou um projeto itinerante onde a população pode verificar se está ou não com o nome negativado. Jefferson viu a unidade móvel e resolveu parar para ver se está tudo ok com o seu CPF. A iniciativa é da Associação Comercial do Paraná e disponibiliza aos comerciantes e consumidores a consulta de crédito, sem que eles precisem se deslocar até o centro da cidade em busca desse serviço. O bairro Fazendinha foi o primeiro a receber a visita. Você pode consultar o nome, se tem algum registro no SPC, fique sabendo as lojas e vai ter um acordo especial também para quitação e limpar o nome para fazer novas compras no final de ano. O programa ACP nos bairros tem o apoio da Fomento Paraná. Amanhã o posto de atendimento vai estar na Avenida Alcir Martins Bastos, número 483, ainda no Fazendinha, das 9h ao meio-dia. E das 14h às 17h, na rua Ludovico Kaminski, número 3571, no SIC. É sempre bom estar acompanhando para ver se está sujo ou não, mas bacana, muito bom mesmo. Morar perto de casas noturnas às vezes não é um bom negócio. O barulho da música e dos próprios frequentadores dos locais pode incomodar e muito, mas com denúncias é possível punir os barulhentos. Tiago Machado dorme e acorda com barulho. O prédio onde ele mora está localizado entre o cruzamento da Desembergador Mota com a Carlos de Carvalho, no bairro Batel, em Curitiba. Do lado do prédio onde eu moro tem um bar e o pessoal não está respeitando aí os limites da boa vizinhança e da civilidade até, inclusive. Porque ficam cerca de 60, 70 pessoas lá de fora. O que era para ser um fumódromo acabou virando uma extensão do bar e o pessoal fica ali até 5h30, 6h da manhã. O local residencial se mistura com o comércio. Na região, há o predomínio de bares e casas noturnas. Tiago mora aqui há questão de um ano e da janela do terceiro andar do prédio dele, a casa noturna são poucos metros. Segundo o engenheiro, o barulho aumenta principalmente nos finais de semana. Inclusive, nas últimas sextas e sábados, nos últimos quatro semanas, foi impossível de dormir. Eu dormia era 5h30, 6h da manhã, porque realmente com o barulho de tanta gente ali, não tem como dormir. A região com o maior número de denúncias nem sempre é a mais barulhenta. Especialistas acreditam que os moradores dessas áreas ficam mais atentos às irregularidades relacionadas à poluição sonora e denunciam os ilícitos aos órgãos responsáveis. Uma equipe ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente, juntamente com a viatura da Polícia Militar, fica percorrendo a cidade para atender esse tipo de denúncia. Perturbação do sossego, perturbação da ordem pública e poluição sonora de uma forma geral. No centro, por exemplo, a encrenca cerca os bares que oferecem música ao vivo e acabam com a paz dos prédios residenciais vizinhos. O cidadão hoje, para ter uma casa noturna com o ramo de atividade de música ao vivo e música mecânica, que tem que estar inserido no alvará de funcionamento do estabelecimento, o local tem que oferecer condições acústicas adequadas para isso, senão ele não é licenciado pela Secretaria. Tiago reclamou, reclamou, reclamou e o bar que ele aponta ser barulhento já foi notificado e multado pela Secretaria do Meio Ambiente. Ele não tinha condições de desenvolver uma atividade sonora naquele local e o Estado do Meio Ambiente foi multado pela Prefeitura. A Secretaria do Meio Ambiente aleta que quem também sofre com o barulho pode e deve denunciar. O telefone é 156 da Prefeitura de Curitiba. A denúncia pode ser feita, mas o resultado nem sempre vem tão fácil. É, muitas vezes dá trabalho. É uma legislação que acaba favorecendo aquela pessoa que é atingida. Inclusive, isso pode dar 15 dias até 3 meses de prisão ou multas e multas bem altas. Agora, é um processo demorado. Geralmente, se tenta uma adequação de horário para o funcionamento, por exemplo, de uma casa noturna, pode haver uma tentativa de isolamento acústico, pedido de isolamento acústico, e no caso extremo, há possibilidade do fechamento. Vamos lembrar que a pedreira Paula Leminski parou por um tempão justamente por esse motivo. Os moradores da região reclamavam muito. E os idosos podem ter desconto de 50% em viagens dentro do Estado. Um projeto de lei está sendo analisado na Assembleia Legislativa. Para o senhor Juselino, o viajar de ônibus ficou melhor, após a lei federal que garante gratuidade de duas vagas por ônibus de viagem para os idosos. É bom, né? Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná quer, além de garantir o direito a duas poltronas por ônibus de viagem para idosos a partir dos 65 anos, que eles também possam comprar a passagem com 50% de desconto quando essas vagas já estiverem ocupadas em ônibus intermunicipais. O deputado que propôs o projeto explica que o beneficiário, além de ter mais de 65 anos, terá que ter renda inferior a dois salários mínimos. Uma forma até de incentivar as viagens, o turismo, eu acho que é uma boa iniciativa que vai beneficiar os idosos e que também poderá beneficiar as empresas. Mas parece que muitos já pensaram no gasto extra que poderia ser gerado às empresas de viagens. Esse idoso não concorda com a lei. Para o Estado é fácil chegar e determinar, tem que ter duas vagas para idoso. Olha que eu estou dando de bandido. Mas o cara que é o empresário, se você fosse a dona do ônibus, você diz, pô, é eu que invisto o meu dinheiro. É uma ilusão, porque na verdade sempre a empresa vai passar para o próprio consumidor. Alguns não pagam, outros vão pagar. A regra é sempre essa, a empresa não aceita o prejuízo, não quer arcar com o prejuízo. Então existe muito a ideia da cortesia com chapéu alívio, que é uma coisa muito própria do político para mostrar serviço, para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas nem sempre com resultado realmente de algum efeito. A chuva deve aparecer amanhã. Veja a previsão do CIMEPAR. O dia amanhece com sol em Curitiba, mas para a tarde tem previsão de chuvas e trovoadas. Mínima de 13, máxima de 25 graus. No litoral a chuva também aparece, mas os termômetros sobem um pouco mais. A mínima é de 19 e a máxima de 27. Nos campos gerais, a chuva vem com menos intensidade. Por lá, os termômetros variam entre 14 e 25 graus. No futebol, o Paraná Clube entra em campo daqui a pouco em busca da reabilitação na Série B do Brasileirão. Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, o Paraná precisa da vitória contra o Atlético Goianiense para se distanciar da zona de rebaixamento. Para a partida de logo mais, às nove da noite, o técnico Ricardinho terá o retorno do zagueiro Cleiton, que cumpriu suspensão na rodada passada. O lateral direito, o Chiquinho, é um dos cotados para sair do time. Auremir e o volante Ricardinho podem ficar com a vaga. Nas outras opções, o técnico faz mistério. Já o Atlético Goianiense deverá ter duas mudanças em relação ao time que empatou com o Ceará. O atacante Diogo Campos volta de suspensão e o zagueiro Lino, recuperado de lesão, deve jogar no lugar de Adriano Alves. E a seguir, a pastoral da criança, que era a beatificação de Zilda Ars. E mais, corrente cultural leva diversão e arte para vários pontos da cidade. Os espetáculos da corrente cultural de Curitiba estão encantando a população. Até os terminais de ônibus estão recebendo atrações. Esta semana, Curitiba está mais cultural. Apresentações de diversas expressões artísticas surpreendem a população em lugares inusitados. Até os terminais de ônibus estão recebendo espetáculos. Quem esperava os coletivos parece que gostou das atrações. Muito bacana, demais. Bacana, anima, né? Uma historinha, de vez em quando, desbaratina. No terminal do Campina do Siqueira, o espetáculo ficou por conta das histórias à brasileira. Caosos e cantorias populares contados junto com a música. Tive essa ideia de juntar a música caipira de raiz com esses contos tradicionais que têm tudo a ver com a cultura popular, a cultura do campo, mas que também está presente na cidade. As diversas expressões artísticas que estão acontecendo na cidade fazem parte da sexta edição da Corrente Cultural de Curitiba, que vai até o próximo sábado, dia 15 de novembro. No encerramento, serão cerca de 200 shows de artistas locais e nove atrações nacionais. Eu destaco Elza Soares, tocando com a orquestra de cordas da cidade, que ano passado fechou com o Paulinho Mosca, que já tocou com o Arnaldo Antunes, com o Paulinho da Viola. Destaco também o show do Otto, do Lucas Santana, e as atrações curitibanas, que são incríveis. A programação está disponível no site www.correntecultural.com.br. Todos os eventos da programação são gratuitos. A intenção é deixar a população mais próxima da arte. A Corrente Cultural é uma grande conquista dos curitibanos. Ela, desde 2009, vem ocorrendo e aproximando a arte produzida na cidade do seu público. Parece até que a Corrente Cultural veio para dar um alívio para os usuários do transporte coletivo. O prefeito, principalmente, veja o prefeito aí, greve, crise, falta de dinheiro, aumento de passagem, olha, parece as pragas do Egito, tudo aqui em Curitiba. A Pastoral da Criança, que era a beatificação, dizilda Alnes. Um museu para homenagear a criadora da pastoral será inaugurado no bairro Mercês. As obras começaram há quase um ano e estão transformando o prédio construído em 1952, onde funcionava um orfanato de meninas. Aqui, além da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, vai existir o Museu da Vida. O visitante vai conhecer o trabalho da doutora Zilda Arnes, criadora do projeto, que hoje atende 1 milhão e 200 mil crianças de 0 a 6 anos e mais de 72 mil gestantes no Brasil. O museu deve ser inaugurado no início de dezembro e vai receber milhares de visitantes, principalmente no dia 10 de janeiro do ano que vem. É que nesta data vai acontecer uma grande celebração para marcar o primeiro passo para a beatificação de Zilda Arnes. Com isso, então, é entregue esse pedido, esse clamor para a autoridade local, hoje seria Dom Rafael. Ele faz análise, levanta a biografia e dentro desse conjunto apresenta a Roma e Roma, então, dá autorização para o início desse estudo. A moção de apoio já coletou 60 mil assinaturas nas paróquias e pelo site da Pastoral. Evanderson está mobilizando as comunidades para receber pelo menos 20 mil pessoas de outros estados. Nós contamos, então, com o serviço e a colaboração de todos os jovens, as famílias, todos os paroquianos que estejam presentes, estejam dispostos a, nesses três dias, 9, 10 e 11 de janeiro de 2015, estar participando e se disponibilizando a estar ajudando. Além de lembrar a morte de Zilda Arnes em 2010, durante um terremoto no Haiti, o objetivo da celebração é mostrar o que precisa ser feito para diminuir a mortalidade infantil. A ideia é trabalhar essa missão, que ela é muito mais ampla, né? Quando a gente fala de um legado evangelizador, acho que foi isso que a doutora Zilda deixou para nós. E que ele não pode morrer, ele precisa se perpetuar na história das nossas comunidades, da nossa sociedade e também, por que não, da nossa igreja. Hoje, 11 de novembro, é o Cataratas Day, data que comemora três anos em que a atração turística conquistou o título de uma das sete maravilhas da natureza. E por isso, você vai ver alguns vídeos de visitantes de Foz do Iguaçu. Hoje a gente está comemorando três anos que o Parque Nacional foi escolhido como uma das novas sete maravilhas da natureza. Hoje é o Cataratas Day. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho